Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui galera do canal Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui o adiantamento aqui Né pessoal, desenvolvimento na verdade aqui da minha plantação aqui de banana Cumprida aí pessoal, banana da terra maranhão Bom pessoal, quem viu aí o vídeo anterior viu que tava precisando aí fazer aí o rodapé Né galera, que foi o vídeo aí eu fazendo aí o controle aqui do... Da Cigatoca, passando aí o Fugicida, já foi passado aqui, tá bom galera? Fugicida, já foi passado aí o Clopam pessoal, o inseticida aí contra o moleque da bananeira Tá bom pessoal? Então agora, pra gente concluir aqui o serviço aqui pessoal E a gente vai passar agora pra outra plantação lá embaixo, ajeitar ela um pouquinho lá também Vou mostrar pra vocês o que foi feito aqui né, hoje A gente fez o rodapé pessoal, rodando aqui a gente conversando Foi feito aqui o rodapé Que é simplesmente a gente limpar ao redor Aqui nesses carreirão aqui galera A gente vamos aí roçar Deixar crescer mais um pouquinho pra gente vir com a roçadeira e roçar aí Tá bom pessoal? Em seguida A gente chegou aí um estrumo aí, como vocês podem ver pessoal Esse estrumo aí é de galinha Estreco de galinha limpo Não é o cama de galinha, tá bom pessoal? É aquele esterco de galinha poedeira Um esterco muito bom pessoal Então a gente aplicou aqui nessa banana, tá bom pessoal? Olha aí pessoal, olha aí Tá vendo? A quantidade que a gente coloca é essa Porque a planta ainda tá novinha né galera? A gente ainda vamos chegar com outra estrumada Então aqui é só pra ela ganhar aí uma força aí a mais, tá bom pessoal? Em seguida pessoal, uma dica importante aí galera É vocês não chegar à terra agora Deixa eles passarem uma semana aqui molhando Curtindo aí com a terra, tá bom pessoal? E vocês depois de uma semana Se for chovendo, tá bom pessoal? Vocês chegam à terrinha Se caso não for chovendo Na sua região estiver seco Vocês agoe aí e agoe bem pessoal Pode molhar bem aí porque Ele é muito quente pessoal Então ele pode acabar aí Em vez de ajudar prejudicando sua planta, tá bom galera? Então é muito bom que vocês Façam aí o O que eu tô dizendo a vocês aí Pra não prejudicar aí a plantação, tá bom galera? Olha aí ó A gente já fez o controle aí Contra essa cigatoca aí que tava atacando Tá vendo galera? Estuma aí foi à vontade pessoal Estumamos bem ela aí Tá bom? Essa plantação aqui de banana aqui pessoal No carreirão aí que vocês estão vendo aí Ela tá com aproximadamente aqui dois meses Tá bom pessoal? Tá com dois meses aqui que a gente plantou Então vocês vão ver aqui O desenvolvimento dela pessoal Daqui ao meio, tá bom? Vocês vão ver a diferença Qual é melhor aí? Estrumar ou adubar? Eu aconselho vocês a estrumar Porque é madeira orgânica pra terra Tá bom pessoal? E depois vocês ir mantendo aí no adubo Pra chegar com a segunda adubação aí Perto de Caxiá Tá bom galera? Mas a de lá eu vou fazer ao contrário Só pra gente ver aí qual é o melhor Vou estrumar a outra lá também A outra plantação que eu tenho lá de banana É no outro sítio Tá bom galera? Mas lá eu vou adubar agora Não vou estrumar Vou adubar E aqui eu estrumei Então o que é que acontece? Eu vou mostrar pra vocês Daqui ao meio Qual das duas desenvolveu melhor Se foi adubo ou se foi do adubo Mas lembrando galera Mesmo que a do adubo se desenvolva melhor Que eu acredito que o adubo Ela desenvolve mais rápido Mas o adubo acaba mais rápido Não é isso galera? E o estrumo ele vai lá ó Curtindo a terra Curtindo a terra Ela vai pegando aos poucos Tá bom? Mas mesmo que lá Ela se dê melhor Isso não quer dizer Que vocês não vão carecer estrumar Tem que estrumar aí pessoal Todo jeito Porque é matéria orgânica aí pra terra É bom pro solo É bom pra planta Tá bom pessoal? E depois de vocês ir mantendo aí no adubo Lá do baixo Tá bom galera? A plantação de milha aí Tá vendo pessoal? Como tá bonita Temos vídeo aí no canal Dessa plantação A gente plantando É... Plantamos nos carreirão Porque depois quando a gente vender o milho Esses bagaços aí no milho A gente vamos deixar tudo desencopor aqui na terra É tudo bom pra planta pessoal Tudo bom pro solo A gente tem que trabalhar pensando E desenvolver aí É... O solo Não só gastar o solo Tá bom pessoal? Sempre repor no solo Porque assim vocês não ficam com a terra fraca aí Pra nenhum tipo de lavoura Tá bom galera? Agora a cicatoga aqui Lembrando Já fiz o controle Mas se eu não tivesse feito o controle Pessoal Ia subir pra cima Mais um dado Pô de abanadeira aí Olha É a cicatoga negra Junto com a cicatoga amarela Nessa plantação tem Pra cima tá Tá limpinha A gente já passou aí o produto Produto preventivo né? Temos vídeo aí no canal Quiser acompanhar Então é isso aí galera Temos uma playlist aqui Pessoal Lembrando pra vocês Todos os vídeos Aqui pessoal Dessa plantação aqui De irmã Todos os vídeos Desde eu tirando a fiação Fazendo as covetas E plantando Tá bom galera? Temos aqui essa playlist Entra aí no meu canal Vai lá em playlist Vai ter lá Banana de nove palmas Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui a arana Foi tudo arado aqui Fazendo as covetas Então aqui Já estamos com dois meses De trabalho né pessoal? Então é isso aí pessoal Só pra atualizar mesmo Fica todo mundo aí com Deus E um forte abraço Tá bom galera? Valeu!